Música 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 Lançareou! 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 Eu sou meu amor! Ó a minha despotida, eu vi te apoiar Eu sou meu amor! Lançareou! 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 Eu sou meu amor! Ó a minha despotida, eu vi te apoiar Eu sou meu amor! Lançareou! Lançareou! Ainda me acordou, Lançareou! 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 Vamos chegar, vamos chegar Vamos chegar, vamos chegar Vamos chegar, vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Te quero, te creio, só de morrata, com o coração Eu sigo, você é o povo marreiro Te quero, te amo, te amo, te amo, te amo Te quero, te creio, só de morrata, com o coração Te quero, te amo, te amo, te amo, te amo Te quero, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo 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 Com o coração Eu sinto com você Eu vou comigo até morrer Vamos te dar Vamos te dar Quero te ver Toque e borraça Com o coração Eu sinto com você Eu vou comigo até morrer Vamos te dar Vamos te dar Vamos te dar Vamos te dar Te quero sempre Toque e borraça Com o coração Porque eu sinto com você Toque e borraça Com o coração Eu sinto com você Eu vou comigo até morrer Toque e borraça Te quero sempre Toque e borraça Com o coração Eu sinto com você Eu sinto com você Eu sinto com você Toque e borraça Vamos te dar Vamos te dar Vamos te dar Vamos te dar Eu sinto com você 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 Toque e borraça Música 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 Se vai despertar, vencer, vencer, vencer É o brilho da torcida que liberta Se o homem é nada, se pode gritar Fazer sangue que corre na feira É o clube que sabe fazer amigos Descontiva, descontiva É o clube que sabe fazer amigos Descontiva, descontiva É o clube que sabe fazer amigos Descontiva, descontiva É o clube que sabe fazer amigos Descontiva, descontiva É o clube que sabe fazer amigos Descontiva, descontiva Coral e cora O clube que sabe fazer amigos Ô ô ô ô, ô 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 Sedecer Senha Sedecer Senha Sedecer Senha Sedecer Senha Música 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 Música